Direto. Não é pra dar em lugar nenhum, nem igreja mundial, nem lugar nenhum. É direto na conta da igreja. Oi, Faldo Dinho, Santiago dá uma orientação pra você que vai depositar sua oferta lá no banco. Nada de depositar seu dinheirinho em conta de igreja pequena e nem em conta de pastores. Tem que ser na igreja matriz, na conta da igreja matriz. Que é pra levar de todo o trabalho que os pastores vão ter, de reviar o dinheiro, de contar o dinheiro, né? Todo o trabalho. Já basta o trabalho que eles têm de pedir, né? Então, assim, na hora de depositar sua oferta, tem que ser na conta da igreja matriz. Direto na conta da igreja. Direto. Não é pra dar em lugar nenhum, nem igreja mundial, nem lugar nenhum. É direto na conta da igreja. Essas 100 mil pessoas... Ah, mas eu não posso ir no banco, eu não gosto de ir no banco. Então fica de fora. Fica de fora. É isso aí. Você não gosta de banco, vai perder a sua benção. Fique de fora. Homem, perca a sua benção. Não. Peça pra um vizinho depositar com você, né? Peça pra um familiarzinho depositar a sua benção. Vai ficar de fora, é. É isso mesmo. Ah, eu não gosto ir no banco, não. Fique de fora. É. Tem que gostar. É pra Deus, é pra obra de Deus. É pela obra de Deus que está fazendo.